E aí pessoal, bem vindo a mais um vídeo, meu nome é Lucas Martins, esse é o canal Perdido em Alheia, se você é novo aqui e eu nunca mais botei vídeo desde que você entrou, me desculpe, é que eu estava um pouco enrolado, mas agora eu estou voltando, estou voltando com o canal em inglês também, para quem não sabe eu tenho um canal em inglês de roupa e tênis, porque esse canal acabou se tornando mais de tênis do que de vlog, no começo era para mostrar meu dia a dia, ainda vou mostrar meu dia a dia, mas é porque esses vlogs dão um pouco mais de trabalho, esse aqui eu simplesmente sento aqui e gravo, que também dá trabalho, mas eu não preciso gravar o dia todo. Bom, hoje eu quero voltar com o review de tênis, de um tênis que eu já tenho há um tempo, mas que eu não tinha feito o review dele ainda, que é o Adidas City Sock 1 CS1, que é esse modelo aqui, já foi bem utilizado já, já dei umas belas pancadas nele, mas como você pode ver ele é um modelo muito animal, esse aqui eu fui mal à correria, eu cheguei lá, tinha acabado em tudo no site, no tudo Adidas, conforme o aplicativo que tem aqui para comprar, também tinha acabado, tinha sido esgotado, sold out, desisti. Aí num belo dia eu acordei, falei, pô, vou ligar para todas as Adidas que tem em volta de Los Angeles, e aonde tiver eu vou lá pegar o tênis. Aí eu sei que, pô, achei lá na Adidas mais famosa que tem aqui, que é um flagship, que é tipo uma loja grande, cara, na Melrose, e tinha lá o último 9,5, e também eu precisei acionar o Júlio para me ajudar, que ele estava na área, ele saiu correndo lá, que a loja estava para fechar, já era, tipo, 8 horas, a loja fechava 9, mas até ele chegar lá, eu sei que ele teve que ligar para Adidas e pedir para o gerente esperar uns 15 minutos ele chegar, e o gerente, por incrível que pareça, esperou ele chegar, que ele não precisava, né, que esse aqui é tão disputado, ia vender tudo mesmo, então... E agora eu vou fazer um pequeno review desse tênis, como vocês gostam, e também o on-fit, que não pode faltar. Bom, esse aqui é um NMD, é... para quem não conhece, ele tem o solado Boost, se você já ouviu falar, que é a melhor tecnologia de cushioning, que é de amortecimento, tem os plugs aqui, que é o normal do NMD R1, né, o R2 agora é só aqui dentro, assim, é um bagulho grande, e eu particularmente, esses modelos tinham os plugs para mim, eram os melhores, agora já morreu um pouco, é... como você pode ver aqui, ele tem o número, o nome, não o número, mas a sigla, o código do tênis, como você pode ver, e aqui, pé direito, right, e o resto do número, que eu não sei o que é, que deve ser também o resto da sigla, alguma coisa assim, mas esse tipo de detalhe aqui é muito sinistro. E ele literalmente é como uma meia, como o nome de Siri Soccer, como se fosse a meia para cidade, entendeu, que ele tem um conforto aqui embaixo, por mais que seja um pouco mais firme do que o Ultra Boost, por causa dos plugs, os plugs acabam tirando um pouco da maciez do Boost, mas continua sendo um Boost muito bom, aí dentro, que também ele não tem palmilha, ele é literalmente isso, ele é um pedaço de isopor, não isopor, mas do Boost, é... esse negócio aqui do lado de Iva, que, pô, pra mim é sensacional demais, olha isso, e isso aqui é a parte de cima de Prime Knit, que é a famosa Knit da Adidas, que na minha opinião é a melhor Knit que tem, é melhor que o Fly Knit, que eu já provei um Vapor Max, e eu gostei bastante, só que é diferente, eu prefiro o jeito que essa aqui sente no pé, mas é isso aí, literalmente, é um tênis confortável pra caramba, porque você bota, parece que ele abraça o seu pé inteiro, você imagina, ele ainda vem até o tornozelo assim, um pouco alto, com as famosas dizeres da Adidas aqui, a marca de três listras, em várias línguas, esse aqui acabou, que veio com francês, depende muito de qual você pega, mas esse aqui veio um pedaço em francês, que eu gosto bastante desse La Marque au Très Bonne, fala muito bonito, e o solado dele é de gama, como você pode ver, aquele solado mais marronzado, né, o negócio mais, literalmente gama, esse aqui é o Adidas NMD City Sock One, preto, eu acho que o branco ainda tá vendendo, é, o preto é bem difícil de encontrar, pelo menos aqui fora, né, aí no Brasil nem tanto, pra ele falar que eu sei que vocês vieram aqui fazer, vamos com o FIT, que é a melhor parte do vídeo, vamos lá. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, esse foi mais um review de tênis, que também tinha um tempo já que eu não fazia, como eu disse no começo do vídeo, mas, finalmente voltou, isso aqui depende muito de eu comprar tênis, mas no próximo, como vocês viram ou no vídeo anterior, ou como vocês vão ver no próximo, é, eu comprei um tênis que foi um pouco mais caro, na revenda, que eu sempre falo pra vocês que eu nunca ia pagar revenda, porque é um absurdo, não sei o que, não sei o que lá, mas acabou que eu, eu tive que comprar, cara, porque, sabe como é que é, uma hora a gente, uma hora a gente desiste de se resistir, mas, então, pode ser que os tênis vão demorar um pouquinho, porque eu não sou maluco, né, eu sou responsável, então eu comprei umas caras, passo alguns, pulo algumas belizes, e lembre de ser inteligente nas suas compras de tênis, não se divide, não deixe de comprar um carro, não deixe de levar sua esposa pra jantar, sua mãe pra comemorar o aniversário, o dia das mães, seja consciente, compre no seu budget, que compre no que você pode comprar, se você quiser muito, junte o dinheiro, pule um monte de tênis, não compre, compre aquele que você quer, junte aquele dinheiro, mas deixe o dinheiro separado do tênis, lembra de ser inteligente, e não gastar seu dinheiro todo em tênis, e nem em nada, porque não faz bem, tudo que é em excesso, acaba fazendo mal, até dinheiro, então é isso aí, muito obrigado por assistir, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você quer ver mais, se inscrever no canal em inglês também, se você quiser dar uma praticada no inglês, e sinta a sua vontade lá no comentário e perguntar, pô, o que você quis dizer com isso, ou manda DM lá no Instagram, roberitfashion, se quiser seguir meu Instagram pessoal também, que eu faço uns posts maneiros lá de tênis, de roupa, etc, botar aqui embaixo, robermister.lucasmartins, e é isso aí, não esquece de se inscrever, já falei isso, deixe seu comentário aqui se você gostou, se você não gostou e tem alguma crítica construtiva, sinta-se à vontade de deixá-la aqui embaixo também, e é isso aí, muito obrigado por assistir, valeu!